Salve galera, Fernando Barbosa aqui. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito dos pedais que eu tenho usado. Algumas pessoas têm me perguntado quais são os pedais que eu uso e eu tenho aí a honra e a alegria de fazer parte do time da Furman. Um grande amigo meu, Daniel, o seu Jorge. Obrigado pela confiança sempre. Eu queria muito mostrar para vocês hoje nesse vídeo quais são os pedais que eu uso e um pouquinho dos efeitos. Eu sei que para baixo, dependendo do estilo que você toca, nem tudo é legal. Então você que é baixista, você sempre fica atento a timbres ou pedais que não alterem o timbre do seu baixo e eu achei muito legal porque a gente conseguiu sentar aqui e definir alguns timbres que a gente pode usar, que eu preciso no meu dia a dia e que casam muito legal. Então eu queria mostrar para vocês aqui, o primeiro som que eu quero mostrar para vocês é o pedalzinho do meio, é o Echos. Eu uso esse efeito basicamente como um delay curto. Ele é um pedal de delay, ele funciona na função de tap, os guitarristas gostam muito dele. Eu tenho a função filtro aqui, esse filtro, ele deixa a repetição mais aguda ou mais grave. Se eu abrir mais, eu tenho a repetição mais aguda ou mais grave. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui eu estou com o som limpo. Com ele eu deixo esse som, é um delay curtinho. Às vezes até um pouquinho mais curto. Eu gosto muito desse som, eu acho bem legal para alguns tipos de som que eu faço, visando o meu trabalho solo. Algumas coisas que eu trabalho, eu gosto muito de aplicar na construção de algumas melodias. Eu acho esse timbre muito legal. Mas ele funciona como um pedal de delay. Então se eu quiser explorar ele, eu posso trabalhar aqui. Eu estou usando ele nessa chave do modulation aqui. Eu tenho o... Ele dá dessa forma digital. Ele não oscila muito. O legal do modulation é que ele dá uma distorcida. Dá essa oscilada. E também tem o som análogo. Se eu usasse um pouco mais de feedback, dá para sentir melhor esses efeitos. Está bem curto aqui, se eu usasse um time maior. Aí funciona como um delay comum, modulado. Ou digital, que aí ele não tem essa oscilação. Posso deixar ele mais longo. Então, ele vai funcionar como um pedal de delay comum. Então, para mim, eu uso ele com essa repetição bem curtinha. Ele funcionando quase como um efeito de simulação de um fretless. Para eu ter um pouquinho mais de expressão em algumas melodias que eu vou fazer. Além dele, além desse pedal, eu também uso o reverb. Eu gosto demais desse pedal. Vou mostrar para vocês. Então, ele tem o efeito de mola, o spring. Vou pôr um pouquinho mais de volume. Dá para sentir legal o timbre. E eu particularmente gosto muito do modulation também, que dá essa distorcidinha. Então, eu posso deixar essa sobra com esse brilho mais... Com esse agudinho, né? Ou eu posso... Se eu abrir mais o filtro, ele funciona ao contrário. Quanto mais eu abro, mais escuro fica essa sobra, né? Percebe? Eu abri bem, ó. Certo? Então, ele também tem a função shimmer, não sei como eu falo isso. É um nome gringo. Os guitarristas usam muito esse efeito, né? Ele vai duplicando essas oitavas, né? Mas funciona bem legal também. Eu posso também trabalhar só com esse efeito, sem o time da sala, né? Funciona quase que como um oitavador. Eu teria esse timbre. Posso aumentar o volume dele, ó. Acho muito legal essa função. Dá para usar... Tem um atrasinho normal, mas eu gosto muito da função do modulation. Uso muito nessa posição aqui. Eu gosto demais desse timbre. Eu acho muito legal. Então, assim, se você quiser experimentar, eu recomendo. Eu acho que vale a pena. Agora, um pedal que eu fiquei fã e eu fiquei muito feliz porque o Daniel customizou esse pedal para mim. Se você procurar esse pedal no mercado hoje, não tem. Mas em breve vai ter. Eu fico muito feliz com isso porque eu sou muito incomodado. Eu gosto de compressão. Mas eu sempre fiquei muito incomodado da compressão alterar o timbre do meu instrumento. Ou eu perder um pouco o brilho do instrumento. Ou eu perder demais a dinâmica do instrumento. E geralmente quando eu ouço os discos dos baixos que eu curto, a compressão é sempre diferente daquela compressão que eu acho nos pedais. E eu curti demais porque o Dani fez uma compressão paralela para mim. E o que significa essa compressão paralela? O que é compressão paralela? Basicamente, você vai ter um sinal, o som do seu baixo comprimido e o som do seu baixo limpo. E você pode dosar isso. Então, isso você consegue deixar aquele som natural do baixo somado ao som comprimido. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o som do baixo limpo. Certo? Vamos lá. Vamos ligar. Quando eu ligo, aqui eu tenho mais velocidade ou menos velocidade. Mais input ou menos input. Então, como esse baixo tem bastante sinal, então eu tiro alguns dBs. Eu uso no menos. Se eu colocar na posição mais, vai vir mais sinal. Certo? Já corta um pouquinho de volume. Aqui é o tipo de compressão. Se eu quero uma compressão mais rápida. Ou uma compressão um pouquinho mais lenta. Essa compressão, quando eu toco forte, é aquela compressão que dá aquela espremida mesmo no som. Essa compressão mais rápida, eu acho, eu, para o meu som, eu acho mais legal. Tem mais ataque. O som já vem mais rápido. E aqui, o que tem de diferente nesse pedal para mim? Aqui eu tenho o volume da compressão. Aqui eu tenho a quantidade de compressão. Se eu quero comprimir menos. Ou mais compressão. Certo? E aqui eu tenho um volume geral. Ele colocou um volume geral para mim. Se eu fechar aqui, ele zera. Certo? E aqui eu tenho o volume do meu baixo individual. Então, ó. Então, o som comprimido está legal. Se eu desligar, esse é o som do meu baixo. Eu já gosto do som do meu baixo limpo. Então, o comprimido, ele tem... Então, quando eu comprimo, às vezes eu acabo matando algumas frequências que eu curtia quando ele estava cru. Então, esse é o som limpo. Esse é o som comprimido. Então, às vezes eu perco um pouquinho daquelas frequências que eu tinha no meu som limpo. Agora, aqui eu tenho o volume do som do meu baixo que eu posso vir somando. Quer ver? Eu posso somar o som do baixo com o som comprimido. Então, ele não perde o punch que tem o compressor. E ele não perde o brilho e o som que eu já tinha no baixo limpo, né? Então, eu vou desligar, ó. O som do baixo cru. O som do baixo com a compressão paralela. É sutil. Mas ele, na mão, você sente muito. A resposta de ataque é muito rápida. Você sente bastante... Então, se eu abaixar o volume do baixo Que estava limpo Olha a diferença dele só comprimido. Percebe? Dá muita diferença. Ó, essa mesma frase. Então, eu vou ter o som do baixo limpo Com o som do baixo comprimido Ao mesmo tempo. E eu achei isso maravilhoso. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi, além de um review Uma amostra dos pedaços que eu uso. Quero agradecer imensamente ao Daniel Furman Seu Jorge Furman E toda a equipe da Furman Pela confiança e pela amizade. Tamo junto, galera. E vamos quebrar tudo. Uma amizadeira Tchau.